Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB22 é você, Arthur Aguiar! Estou com uma tiga ganhinha, cara. Ninguém morra o que vai falar aqui, não. Só que isso não é a causa, entendeu? A gente sempre encarar isso como consequência. Eu não tenho dúvida que isso aí vai ser surreal, botar um barinho aqui, sabe? Consolidamos isso no mercado, a gente vai conseguir vender o outro produto que você falou, que o Tid compreendou, que são as imersões. Ela se cadastra, ela vira que eu sou só afiliado. Fazer um custo de graça e dar dinheiro de dinheiro. Não, eu tenho custo de quanto? R$200,00, R$500,00. Aí ele indicou R$100,00 por mim. Sim, você pagou por isso dele. Pagou por isso dele. A gente não sentou aqui para fazer um negócio milionário, sequer milionário. A gente sentou para fazer um negócio porque primeiro a gente entendeu que a gente tem capacidade de sumir, que foi gostoso, que foi bacana, que os valores que nós colocamos aqui é super importante para a gente construir. Quando estiver ali perto da gente, não pode ter aquela cabeça tipo assim, ah, eu vou fazer só o que me pediram, vou fazer só o tempo que a combina de tal hora, tal hora, eu vou fazer tal hora, cara. O tipo de pessoa não vai funcionar. Vira mais assim. Rapaz, esse pincel aqui estava bold, hein? Estava. Rapaz. Gente, é bem importante limpar sempre os pincéis porque pega muita bactéria, né? Depois eu vou mostrar um negocinho de pincel que eu comprei, que ele tampa, ele fica tampado. Mas aí dá para você ver os pincéis, tá? Vou mostrar ali, vocês vão entender. Porque aí é bom que não fica pegando bactéria, assim. Óbvio que pega dos produtos, né, do rosto e do mais, mas pelo menos não fica pegando bactéria no ar. Ó, eu vou fazer a última mão só para... Ó, só para... Tá vendo? Agora sim. Ó. Tá saindo branca, mas tipo assim, tá ainda levemente amarelinha. Tem uns produtos que são específicos para lavar pincel também, tá, gente? Mas se vocês preferirem, compra. Eu já tive um, mas eu gosto, eu particularmente gosto mais desse sabonete, assim, de neném. Gente, eu esfregando o pincel desse jeito... Ah, deixa eu estragar assim, ó. Deixa eu colocar assim, não. Sou cega. É... Pode estragar o pincel, pode. Porque eu vi ali que a cerda caiu um pouquinho para o lado. Então, tentei mais levinha, sabe, ó. É que eu não tenho paciência. Gente, esse aqui vocês não estão entendendo. Olha isso. Ai. Que nojo. Ó. Deve ter tanta bactéria aqui, cara. Esses pincéis eu não tava usando. Eu tava com mania de fazer sabe o quê? Eu comprava pincel novo e aí deixava os que eu tava usando de lado. Com preguiça de lavar o pincel. Ai, hoje eu falei, não, vou lavar esses pincéis, gente. Creio. Pelo amor de Deus. Quem merece. Gente, esse aqui eu já passei 300 mãos desse sabonete aqui e não quer sair. Olha só. Esse tá, tipo, bizarro. Vou colocar um pouquinho de ronso. Tava querendo gastar o de ronso, não, mas... Vamos ver se vai funcionar. Tá saindo mais? Gente, eu não lembro de ter comprado esse pincel. Esse pincel de alguém. Não tá saindo mais. Ó, os pincéis tão secando ali. Agora eu vou mostrar o porta-pincéis pra vocês. Que eu falei. Ó, que legal. Ele gira. Mas isso, assim, meio desnecessário, né? Girar, até porque é tão fácil, né? Pegar ali. O que eu mais gostei desse porta-pincel é que ele tem esse negócio de acrílico. E aí, protege de não ficar pegando poeira, sujeira nos pincéis, sabe? Fica, assim, uma coisa bem higiênica. Gostei. E eu achei que deu um charme, sabe? Achei que ficou lindo. Parece uma cápsula gigante. Ó, achei lindo. Tá vendo? Esses pincéis aqui eu tenho que lavar também agora. Ai, que preguiça. Ó, mas é isso. Muito lindo. Tá meio desfalcado, meio vazio. Porque eu tirei um monte de pincel pra... E pra jogar fora. Tá? Mas esse aqui, ó, eu achei no Mercado Livre pesquisando porta-pincel. Aí apareceu uma opção. Chegou super rápido. Então fica essa dica aí pra vocês, ó. Achei muito lindo. Olha aqui. Olha aqui. Gente, agora olha isso. Que juro. Que que é isso? Não, na moral, gente. Fala sério. Sabe o que aconteceu comigo? Tinha um monte de maquiagem aqui. Aí eu fui olhando assim. Tinha uma vencida. Aí a outra... Sabe umas coisas véia? Eu fui jogando tudo fora. Porque tem o quê? Tem muito tempo que eu não compro maquiagem. A última vez que eu comprei maquiagem foi pra... Que eu comprei mais o essencial, assim. Tipo, base, pó, corretivo. Mas o básico mesmo, essencial. E aí... Enfim. Tudo venceu. Tudo... Joguei fora. Aí tipo assim. Eu fiz a limpa mesmo. Joguei um monte de coisa fora. Porque tinha coisa vencida. E tinha coisa que não fazia sentido mais, sabe? Que eu não comprei, não curti. E aí... É... É bom de vez em quando fazer essa limpa, sabe? Aí eu percebi que eu não tenho nada. Tipo assim, que eu tô sem maquiagem. Que eu preciso de comprar. Tá, não é que eu tenho nada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, comparado ao que eu tinha antes de maquiagem... Hoje eu tenho pouco. Mas é porque depois também, tipo... Eu fiquei grávida. E neném. A gente esquece. A gente nem compra nada, assim. Eu ainda tô precisando de fazer uma... Uma... Tipo, uma repaginada no meu guarda-roupa. No meu closet. Preciso de comprar um monte de sapato. Nossa, tô péssima de sapato. Enfim. Preciso de eu comprar um monte de coisa. Preciso de comprar perfume. Enfim. Mas é aos poucos, né, gente? E também... Depois que a gente vira mãe... A gente fica meio desligada, né, gente? Mas... Vou... Vou sair um dia pra poder... Comprar as maquiagens. Pra poder encher essa bancada aqui. Sério. Questão de honra. E aí eu vou filmar pra vocês. Só que quando eu filmar, eu vou postar lá no TikTok. Então, se você ainda não... Não pode falar no TikTok. Gente, eu ainda tô acostumando. Calma. É... Como que é que fala? Na rede vizinha. É isso. Então, quando eu for... Será que eu vou ter que apagar esses stories? Ah, vai assim mesmo. Não me... Não me bane Instagram. Tá. Então, se você ainda não me segue lá na rede vizinha. Começa a me seguir. Porque eu já disse que eu vou postar vários conteúdos legais lá. Tipo, todos os dias eu quero postar alguma coisa lá legal. Então, segue lá. Tá bom? Que eu tô precisando. Gente, eu só tenho 3 mil seguidores de lá. Vocês acreditam? Poxa, tadinho de mim, né? Não, mas olha isso aqui, gente. Tá legal não, tá? Ó, ainda tem... Deixa eu ver. Tem 24 espaços aqui, ó. Que dá pra colocar gloss ou batom. Prefiro batom. Quem for me dar de presente. Prefiro gloss, aliás. Pode me dar gloss. Que eu quero encher isso aqui. Amor, se tiver vendo esse story, pode trazer uma fileirinha dessa pra mim hoje. Que eu ficaria feliz. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que eu fiz a limpa e arrumei as coisas, né? Usei aquelas divisórias lá que eu comprei no Mercado Livre também. Aí eu vou mostrar, ó. Tá vendo? Olha aqui... Gente, ficou muito legal isso aqui. Juro. Ó, aqui eu coloquei um negócio... Uma amostra grátis. Outra amostra grátis. Esse negócio aqui de boca, que eu adoro desfoliar a boca. Aí aqui eu coloquei as bases. Gente, tô muito desfalcada. Sério, é porque vocês não tem noção. Tipo, como eu era maquiadora e tudo, eu sou muita antenada com maquiagem. Então eu tinha muita maquiagem. Era, tipo, muita. E agora eu... Tipo, a gente comparando, não tem quase nada. Ó, enfim. Aqui é os blush. Os blush e contorno. Aí eles têm os contornos também. Aqui é tudo corretivo. Ó. Aí aqui... É... Aqui tem esponja. Aqui tem um pincelzinho que eu comprei, que eu ainda não usei. Aqui é, tipo... Primer, sabe? E... Bruma. Aqui é negócio de sobrancelha. Tudo de sobrancelha. Aqui é gloss... É gloss, não. É batom e... Pincel de boca. Pincel, não. Lápis de boca. Aqui é iluminador. E aqui é sombras... Soltas, né? Tipo, brilho. E aqui... Essa paleta tá quebrada, mas eu adoro ela. Essa é uma paleta gigante. É aquele negócio de pincel que eu comprei desnecessário. Um cílios ridículo. Eu não sei o que tá fazendo aqui. Aí tem outras paletas aqui. É isso. Eu quis mostrar... Negócio de delineador e cola de cílios. Curvex. Tesourinha. Enfim. Mostrei pra poder mostrar só pra a organização, tá? Só esses negócios de acrílico que eu comprei. Eu amei. Então, façam isso, gente. Juro. Joga lá no Mercado Livre. É... Organizadores de acrílico. Aí vai aparecer esses organizadores assim, ó. De acrílico. Tá vendo? Ó. Muito legal. E você monta assim e fica... Juro, olha isso. Que coisa bonitinha. Gente, sério. Fica muito arrumadinho. E ainda sobrou um monte, ó. Aqui, ó. Ainda sobrou alguns. Vou usar esse grandão pra colocar ali, ó. Já até sei onde eu vou usar. Esses dois grandões. Eu vou colocar aqui. Porque eu sinto dificuldade na hora de... Na hora de puxar as coisas que eu uso de cabelo, sabe? Gente, ó. E ainda sobrou um monte. Eu vou pegar esses dois aqui. E vou colocar aqui. E eu vou comprar também. Eu não sei o que que eu faço aqui. Porque eu tô sentindo que tá muito desorganizada, entendeu? Eu arrumo, arrumo, arrumo. E continua bagunçado. Aquilo ali eu vou colocar na gaveta. Eu acho que isso aqui... Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar, tipo... Será que eu coloco o Boris? Porque aí quando eu quiser usar... Eu, tipo, só puxo. Entendeu? Mas eu não sei se seria isso aqui, ó. Acho que teria que ser outra coisa. Não sei. Ó, as coisas de cabelo. Vários testes pra gente. Enfim, acho que eu vou colocar aqui. Ou aqui. Não sei. Ó, gente. Coloquei. Achei que ficou bem melhor, hein. Ó. Quando eu quiser usar, ó. Já puxo aqui. Achei legal. Aí eu coloquei só leave-in aqui. Aí eu acabei pegando... As caixinhas pequenas pra colocar assim, ó. E deu certo. Ficou melhor? Ó. Aí aqui é só óleo pra cabelo, né. Reparador de pontas. E aqui é só perfume capilar. Temos dois concorrentes aqui, né. Sempre. Que eu vivo, né. Experimentando. Tudo aí. Pra gente vir com tudo. Aqui são os nossos. Aqui também são nossos. Né. Ó. E é isso. Tá me chutando. Tchau. Tá fazendo graça, né? Mostra que você sabe virar, filho Isso Isso Virou Virou Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira Vira, vira, vira Vira, neném Ei Prestando atenção no barulho Vira Vira, amor Tá de graça, né? Vira Isso Eita Vai Isso, amor Que lindo É É Você vai cansar, cara Ai, que coisa linda, mamãe Olha só da Gabriela Que coisa mais perfeita da vida de mamãe Vai Força Isso Força Ai, que lindo, mamãe Vira pro outro lado, vai Ai, Gabriel Vira de novo Vira, vira Vira Virou a tua Tô aqui, ó Ninguém nem ajudou ele Ele tá sozinho nessa batalha aí Vira, amor Achou um travesseiro já, era? Eu amo um travesseiro, assim Ele gosta Ele adora um paninho, né? Ele gosta É bonitinho Ele brincando com os paninhos dele Vira pra cá, Gabriel Vira, Gabriel Gabriel Gabriel, um travesseiro aqui, ó Ele virou Que lindo, mamãe Vira pra pegar Vai ficar com uma mãozinha só, ó lá Vai, Pedro Vira Uma Uma Vira Como A CIDADE NO BRASIL Gente, agora bateu o cansaço, viu? Hoje eu fiquei subindo e descendo, subindo e descendo E o dia passou assim, ó Voando Nossa, esse estalo não deu muito certo Não consigo com essa mão Enfim, Gabriel desceu agora Tava aqui rodando a cama inteira, girando Tá uma gracinha, desenvolvendo muito, gente É muito gostoso acompanhar assim cada fase, sabe? Viver cada fase E quando eu vejo ele sentadinho brincando Ai, gente, não aguenta Ele sentadinho assim direitinho, ó Retinho, sentadinho, brincando E ele gosta de brincar, viu? Ele se distrai mesmo Então agora antes da Rosi ir Eu vou jogar um pouquinho Lógico Gente, eu sempre tenho que jogar um pouquinho Pra dar uma distraída, né? Não é só trabalho também que vive o ser humano A gente tem que se divertir também E aí eu mostrei esse jogo aqui pra vocês Da mina, sabe? De acertar os diamantes E aí tem as minas espalhadas Eu vou colocar Hoje Cinquenta Tá? Então vamos lá Começar Aqui tem como você escolher se é três bombas Se é dez Se é mais Quanto mais bomba Acho que mais você ganha dinheiro Por enquanto eu vou ficar na três mesmo Isso aqui é pura sorte Eu tenho que acertar os diamantes Não posso acertar a bombinha Então vamos lá Aqui 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 Opa Bora Mais um Uuuu Será que eu tiro, gente? Ou será que eu continuo? É isso, gente Vocês viram que eu fiz ali, ó Uma fileirinha Já sai fora Aí se você é sortudo Você vai mais Ó, quem chegou Quem voltou Quem é sortudo Enche aquilo ali Entendeu? Eu vejo várias gente Tem vários amigos que isso preenche Mas eu sou mais medrosa Então Fiz uma fileirinha e saí fora Tem vários outros jogos também Tem o do balão que eu gosto Tem o da mina que eu mostrei agora Tem o do canguru Tem o do avião Eu gosto mais desses jogos dinâmicos Sabe? Acho mais divertido E Depende mais da nossa intuição Do que muito de sorte Sabe? Então eu acho legal Acho bacana Vou deixar aqui Os nomes dos jogos preferidos Que eu gosto Que eu ainda descobri Que tem vários aqui Que eu ainda quero dar uma explorada Mas Vou deixar aqui o link Pra vocês jogarem Porque tem que jogar Na Abate o Bet, gente Que é uma empresa brasileira Confiável Regulamentada Não vai jogar em qualquer plataforma Por favor Joga na Abate o Bet Que é a melhor de todas Que eu a veto Eu vou deixar aqui Vou deixar aqui Até aí Tchau, tchau. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, brincadeira, bom dia, bom dia, bom dia, gente, é boa tarde já, não é bom dia, que loucura, já são uma hora da tarde e eu já tô aqui mais ou menos arrumada que eu vou ali no shopping e aí eu vou gravar aquele conteúdo lá que vocês querem. Sabe? Tô procurando outro celular porque tá muito ruim, gente, acordei já animada, acordei não, porque eu acordei hoje 10 e meia da manhã, porque hoje eu fiquei muito cansada, cara. E aí eu precisei de dormir mais, já fiz meu Muay Thai, já tomei meu café, já tomei um banho, agora eu vou arrumar esse cabelo. Ah, eu comprei esse living aqui agora? Pegando aqui o living, esse aqui da Criastase. Adoro esse aqui, tá, gente? Printem. Printem aí. Então, é... Essa noite foi bem cansativa, o Gabrielzinho acordou umas 4 vezes e eu já tava muito cansada já, tipo, de outro dia, sabe? E aí tava difícil pra mim. Aí eu me permiti acordar mais tarde hoje, compensação eu trazei todo meu dia. Mas vamos lá, né? Já lavei o cabelo, que também tava péssimo, super oleoso. Mas... Nada que bom o produto não resolva. E ó quem tá aqui, ó quem tá aqui. E aí... Nossa! Que que é isso? Coisa feia, gente. Gente, o Miguel falou de mané. Gente, a Hanna veio pra gente produzir conteúdos juntas. Gente, tá vendo? Meu cabelo já secou e aí já não dá pra finalizar direito. É o ó. Isso. Miga, eu quero passar o babado no cabelo. Calma. Se controla. Babado. É então, gente. Só que ela tá tentando escolher o preferido dela. Eu já tenho o meu. Aí eu vou... Vai passar pra mim. Fazer ela sentir. Ó o meu preferido. Como que já tá. Tá bom? Deixa eu ver esse. É aquele que você passou? Fala aí. Meu, ainda tá o cheiro aqui. Quando que você passou? Eu passei. Que dia que foi? Nem sei. Terça. Terça-feira, verdade. E hoje é quinta. Nossa, quinta. Aí você pega assim, ó, você... Eu escrevi ontem pra você falando. Amiga, ainda tá perfumado o meu cabelo. Você viu? Eu amei, gente. Amei. Vocês não tão entendendo o que vem. Vocês não tão entendendo. Vem logo, vem logo. Vocês não tão entendendo. É muito bom, né, amiga? É muito bom. É tipo, é muito surreal. É tipo, nível... Muito de perfume. Ele é meio que implicante. Ele amou. Amou demais. Aí, ó. O boy. O boy amou. Ah, você tá gravando? O boy amou. Ele detesta. Tudo que é tipo de perfume, ele não gosta. Ele fala que ele gosta só sabonete, assim. Não passa nada. Gosta só de cheiro de limpeza. De limpeza. Aí eu fui, eu falei, amor, cheira o meu cabelo. É que não tem como não gostar desse perfume. Amiga, perfeito. Vocês não tão entendendo. É tipo assim, elite total. Vocês não tão entendendo. É assim, nível importado. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Ela não veio pra qualquer coisa. Vocês não tão entendendo. Juro. Juro pra vocês. Vocês não tão entendendo. Mas vão entender já já. Vem muito por aí. Vem muito. Em breve. Em breve. Daqui a pouco. Sim. Você tá cafona? É. Não. Eu só acho que você tem que tirar o boné. Sim, ó. Porque aí a gente... Pra poder gravar melhor, né? Esse... Esse... Comprei esse corretivo aqui no Mercado Livre e gostei. Qual que é? Da Bruna Travares. Ele é ótimo. Ele é ótimo, ótimo. Vou passar só um negocinho aqui. Uma besteirinha. Só pra melhorar. Antes que eu esqueça. Ô, amiga. Experimenta esse aqui. Desse sabor novo. Agora. Novo pra mim, né? Porque eu acho que já tinha. Mas eu nunca tinha experimentado. Duas, né? Tem que ser duas. É cítrico? É melancia. Hum... Não é muito bom? Uhum. É muito bom. Esse aqui. Dá mais uma aí. É só duas. É só duas. É bom. Nossa. Nossa. Amei, amei. Só passar essa besteirinha aqui pra não assustar os outros na rua. Brincadeira. Vamos não se desvalorizar assim também não, né? Olha que bonitinha. Passado. Uma da... Eu nunca lembro se é quinze ou se é a dezoito. Ah, é dezoito. É dezoito, né? Ah, é dezoito. Que bonita, amiga. Eu quero testar. É boa, viu? Eu quero testar. Você comprou vários tols? Comprei quatro. Arrasou. Chuva de stories. Chuva de stories hoje. Ficou sumida a manhã toda. Tem que aparecer, né? Mas ontem eu apareci também, viu? Pai caramba. Tem, tem verdade. O povo já vai até enjoar de mim aqui. Não, enjoa não, querida. Não tem como. Olha. Tá puxando meu saco só porque vai comer a comida do Martins hoje. É verdade, é verdade. Vocês fariam menos. Ai, Deus. Miga, posso ligar o secador? Pode, amor. Passar o dez aqui pra dar uma iluminada. Eu acho que o seu tom é esse aqui, ó. Deixa eu ver. É esse dez o seu. Fiz uma maquiagem bem péssima no canal. Eu acho que eu vou ter que tocar isso aqui, ó. Amiga, não tá? Não, olha isso. Amiga, mas a gente vai experimentar lá também, maquiagem. Verdade, verdade. Olha o spoiler que eu tô dando. Olha o spoiler. Fala, não fala, amiga. Mas eu acho que eu vou postar algumas coisas aqui nos stories também. Mas, assim, só vai ver tudo quem for lá pro tic-teco, né? Que o pessoal fala. Ainda tô aprendendo essas giras, gente. É rede vizinha. É... Como é rede da dancinha. App da dancinha. Sei lá. Sou tão moderna, não. Eu sou da geração Z, mas eu sou meio antiga ainda. Peraí. É Z que fala geração Z, né? É. Eu sou millennials. Eu sou millennials. Eu sou garota millennia, gente. Eu nasci em 2000. Vocês nunca vão esquecer a minha idade. Eu nasci em 2000, amiga. Então, tipo, 2024 tem 24, 2025 tem 25. Passada. Nasci nos anos 2000. Eu sou mais jovem sem nota. Olha o blush. Esse aqui, amiga, quando eu comprei, eu falei, cara, por que que eu comprei isso aqui? Olha. Ah, mas que bonita esse topo. Não, não é esse, não. Tô doida. É esse aqui, ó. Amiga, mas é bem praiano. Não, então, ó. Não, e desliza, tá? É muito top. É muito gostoso o passado. Amiga, eu achei bonito. Ó. Ele, tipo assim, quando você passa, fala, meu Deus, eu fiquei com uma palhaça. Laranja, né? É fluorescente. Mas quando você espalha, ele dá, tipo, um efeito, tipo, nossa, eu tô com efeito no rosto. Parece que eu... Juro, parece que eu fiz Photoshop. Achei lindo. Ó, quer ver? Tira a marcação aqui. Dá uma esfumadinha. Olha isso. Hã? Não é bom? Aham. Aí, às vezes, eu misturo, sabe? Também. Esse com aquele outro tom. Mas, tipo assim, dá um efeito muito legal. É que tem que saber passar. Mas, assim, esses produtos da Boca Rosa, ele é muito fácil de esfumar. Sim. Não é aquele produto difícil. Então, tipo, ele é prático pra quem ele... Amiga, em bastão tem que ser uma coisa, assim... Que desliza. Mas, por exemplo, esse aqui eu não acho tão fácil de esfumar da Fenty Beauty. Você acha? Esse aqui, ó. Ele é bom, mas pra quem não sabe maquiar... Exatamente. Você entende que é difícil? Vai ficar marcado? Vai. Então... Eu tenho um truquinho pra quem, tipo, assim, tem dificuldade. E pra quem que vai usar em casa. Que é dar uma aquecida no produto, assim, ó. Na mão. Aí, você vem com um pincel, por exemplo, tal. Aplica e aí você vem. É. Não vai, tipo... Já não faz isso. Entendeu? Aqui também é a mesma coisa. Eu... Geralmente eu pego assim, ó. E taco. Mas aí, quando o produto é mais difícil de deslizar, é bom dar essa aquecida que ela falou. É, uma aquecidinha é mara. Dica de maquiadora, tá, amor? Pega essa. Pega essa. Então, é isso. Gente, eu tô com muita olheira, cara. Fazer o quê, né? É a vida da mãe. A mãe é assim mesmo. Cara, só o tom de contorno dela que eu comprei, não gostei. Mas é que tem vários tons, né? Sempre que não é contorno, não é mais pra ser base? Não, amiga. Ele dá pra fazer isso. Só que, olha só, o tom não é legal. Ele é um tom muito aberto. Eu gosto daquele tom mais frio. Quer ver, ó? Então, eu sinto que foi pensado como base mesmo. Então, você não vê um tom de pele tão frio. Ela tinha que ter feito essa fórmula aqui com o contorno. Exato, com o contorno. Porque essa aqui, amor, desliza mais do que essa. Não, amiga. Ela lançou 50 tons desse justamente pra ter tom de contorno e corretivo. Entendeu? Ah, entendi. Só que ele não desliza igual blush. Pra esfumar não é tão fácil igual blush. Entendi, entendi. Então, fica a dica, Bianca. Sei que você não tá vendo. Agora, esse aqui, tá, gente? Tá assistindo meus stories do meu lado, hein? Eu tô. Pra ver em que parte que eu falei. Ai, manchei. Fiz merda aqui. Gente, eu odeio que... Escuta. Que vê meus stories do meu lado. Eu fico com vergonha. Você também gosta da sua voz, amiga? Odeio minha voz. Odeio. Mas ela é linda. Tira o halo. Halo. Tira o halo. Meu Deus do céu. Vou receber uns 10k de um follow aqui. Depois dessa. Eu vou passar mais corretivo, que eu não tô satisfeita com esse aqui. Pra olheira da mãe não dá. Passar esse meu queridinho mesmo. Antes que vocês me perguntem. É da Too Faced. Bora lá. Ai, chegou meu momento. Ai, querida. Oi, Rose. Ai, amiga. Muito cheiroso, né? Esse aqui é o outro. Sem ser aquele que você passou na terça. Mas é maravilhoso. Tipo, fecha os olhos. É cheiroso, né, Rose? Muito. Amiga. E ele não pesa no cabelo. Não pesa. E detalhe, tem aquela questão do anti-odor. Sim. Depois eu vou explicar melhor pra vocês o que que é. Quem é o gostoso da mamãe? Ei. Depois ele tá te arranhando. Pitoquinho. Ei. Ei. Ó a tia Rana, ó a tia Rana. Cadê o boa tarde, pessoal? Boa tarde, pessoal. Olha a coxa, olha a coxa. Já almoçou. Agora ele quer o TT dele. Tá sem sorriso? Gente. O que que eu faço com essa pessoa? O que que eu faço? Vamos amar? Vamos amar. Ó. Ele tá tão grande que já dá pra carregar assim de lado. Já tá pesado. Já tá pesado. Ele já tá pesado tem tempo. Haja braço aqui. Haja braço, né, Gabriel? Vamos mamar, amor? Vamos? Ó. Já começa e pro... Ó. Gente, vocês sabem que agora eu tô mais empenhada lá com a outra rede, né? Não é que eu tô mais empenhada, mas eu decidi que eu vou tentar movimentar lá. E aí eu tava vendo os conteúdos meus antigos lá e eu assim, eu ri demais. Eu vou até colocar aqui uma foto de um print, né? Desse vídeo que eu tô mostrando antes e depois do meu cabelo sem e com mega. E aí o meu cabelo tava tipo destruído as pontas aqui por conta de muita química. E também muito curto, muito ralo. Eu fazia selagem ainda na época. Fazia mechas. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Vou colocar o print aqui pra vocês verem. Isso foi o quê? Acho que 2021... Vou colocar aqui o print e a data. E se vocês quiserem também ir lá ver esse vídeo, pode ver também, que já me ajuda. E aí, ó, meu cabelo, ele tá aqui molhado, né? Mas vamos ver atrás? Segura aqui pra mim, amiga. Segura. Ó. Tá molhado, então ele não fica tão cheio. Mas olha isso aqui. E detalhe, uma mãe, tá? Dica, um filho de seis meses, que era pro cabelo tá caindo. Não acontece, amiga? Exatamente. Só tem muito relato de clientes também? Tem, tem bastante. Quando tem filho... A amamentação faz cair demais. E aí, o que eu sempre falo com vocês, que me ajuda muito... Óbvio que se alimentar bem, tomar bastante água. Sempre fazer os exames de rotina pra ver se não tem déficit de vitaminas. O que me ajuda a fazer essa manutenção e essa suplementação, que inclusive eu já tomei o meu hoje, é gummy. Inclusive, gente, esse sabor aqui tá maravilhoso. Tem o gummy assim, tem ele tradicional. Tem o de morango, que é uma delícia, que já tá assim, ó. Falta só dois pra acabar. Aí eu fico revezando. Por que que eu tomo gummy? Porque se você não suplementar, vai acontecer o déficit de vitaminas. Vai ficar faltando vitamina no teu corpo. E aí, tudo que tá ruim dentro, fora, não vai ficar bonito. Então, cuida do lado de dentro também, pra ficar tudo ok. Então, assim, pele bonita depende de uma boa alimentação, de uma boa suplementação. Unhas enfraquecidas é porque tá faltando vitamina. Tudo, gente. Então, tem que cuidar dessa parte. Tem que suplementar, tem que tomar uma boa vitamina. Só que tem muita vitamina picareta por aí, vocês sabem, né, amiga? Tem. Muita. Muita. Tipo assim, é surreal o quanto esse mercado realmente engana as pessoas. E aí, eu sempre indico a gummy justamente porque é uma vitamina que eu acredito. É uma vitamina que eu tomo há muito tempo. É uma vitamina que me ajudou muito durante a transição capilar. Porque meu cabelo, como eu disse, tinha muita química. Então, eu consegui passar por esse processo graças à gummy. Foi uma, tipo assim, uma das principais aliadas nesse processo. Óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que é cuidar com bons produtos. É evitar fazer química. É fazer um cortezinho. Ela tava falando aqui, meu cabelo é outro. O cabelo dela é outro, gente. Com muito mais volume. Gummy. Pra quem conheceu o cabelo dela antes, com bag e tal, é outro cabelo. Não tem o que falar. Gummy arrasou. Gente, é sério. É um compilado de coisas, né? Tudo são coisas atreladas. Mas essa parte de vitamina, de suplementação, é tipo muito, muito importante. Por isso que isso aqui, meu, ó, sempre tá cheio. E aí, eu vou deixar aqui pra vocês o link pra vocês comprarem com promoção, né? Lógico, com desconto. Então, eu tenho um cuponzinho lá pra vocês. Porque não adianta nada eu indicar aqui e também não mostrar desconto, né, amiga? Tem que ter desconto! Tem que ter promoção! Tem que ter promoção. Então, eu vou deixar aqui o link do site pra vocês. Com o meu cupom, que é JENNY. E aí, tem uma promoção lá muito legal. Que você leva três gummy hair. Três gummy hair. E ganha o gummy man. Que é o sabor, tipo, de coca. É muito gostoso. Aí, você já dá pro teu boy. Ou você manda a conta pra ele. Fala que é só pra ele. Que o seu que vai ser. Dá teus pulos, mas compra. Porque vale muito a pena. Gente, eu realmente passo aqui produtos que funcionam. Produtos que são bons. E eu tenho propriedade pra falar dessa questão de cabelo. Porque eu passei por esse processo e eu estudei pra isso. Então, fica a indicação aqui pra vocês. Vou deixar aqui o link. Vou deixar o cupom de desconto. Lá tem várias promoções. Gummy também tem outros produtos. Tem melatonina. Tem colágeno. Tem o... De vinagre de maçã. Que ajuda a perder peso. Então, é maravilhoso. Tá? Vou deixar aqui o link pra vocês. Corram e aproveitem essa promoção. Porque não é todo dia que tem, viu? Gente, olha esse valor. Sério mesmo. De R$596,00 por R$267,00. E aí, detalhe. Você pode parcelar até seis vezes sem juros. E aí, se você colocar meu cupom, você ainda ganha mais desconto. Tipo assim, vale muito a pena. Ó, e detalhe. Ainda vai ganhar frete grátis. Porque aqui, ó... É... Frete grátis pra todo o Brasil a partir de R$199,00. Então, esse valor aqui você já ganha frete grátis. Mas vai ficar ainda mais barato, tá? Com o meu cupom. Então, não deixa de colocar. Vai lá. Corre lá, mulher. E aí, ó... E aí, ó...